Então, vamos para a nossa meditação. Vamos olhar para nós um pouquinho, para dentro de nós. E eu vou convidar vocês a fazerem uma visualização. Essa visualização é você se ver como uma pessoa muito doce, querida, amada, gentil, atenciosa, carinhosa, amorosa. Você olhando para você e se percebendo esse ser que você é. Porque você é tudo isso, isso tudo está dentro de você. E você pode acessar esse seu manancial imenso para viver um novo. Sinta a doçura do seu coração. A gentileza em cada gesto. A cada momento. A gentileza que você dispensa a você mesmo. O cuidado que você dispensa a você mesmo. A vivência do amor maior por você mesmo. Visualize-se ao acordar de manhã e escolher viver um dia pacífico. Um dia de amor. Onde todas as suas células vibram e resplandecem na mais pura luz e beleza. E assim, você se torna aquilo que você já é. O amor maior. E a sua vibração torna-se incomparavelmente grandiosa. Pois você consegue abraçar a todos e a tudo a partir dessa luz que irá ao dia de todo o seu ser. Um pedido imenso do comando da luz. Para que possamos abrir os nossos corações para o nosso próprio manancial de luz. Para o nosso próprio manancial de amor. Você é a luz e o amor que você tanto está buscando. Você é a paz e a harmonia que você continua procurando fora de você. Você é a alegria e a felicidade. Dentro do seu ser. Então, amados. Parem de buscar fora aquilo que está dentro. Existe sim. Um lindo jardim. De flores coloridas. Com belas cascatas. De águas cristalinas. Lagos resplandecentes. Águas brilhantes. Florestas verdejantes. Neste novo mundo. Onde todos os animais se reconhecem e vivem harmoniosamente. Onde todo o alimento brota. Onde todo o alimento brota. E que ser sentimento. Para que nenhum ser viva ou padeça de fome. E Gaia se restabelece. Se recria a cada dia e a cada momento. As mudanças. As mudanças já são visíveis. Não dá mais para serem ignoradas. E assim que nós podemos contribuir com a nossa parcela. Para que esse processo seja acelerado. E mais e mais seres possam despertar chutando-se a essa multidão de agentes de luz. Que já se assumiram e trabalham em prol deste grande projeto que é a nova terra. Gratidão. Gratidão. Fiquem com os seus corações na mais profunda paz. E vivam a experiência do amor pleno nos seus corações. E assim. Imagina.